Eu fui no baile de favela e tudo aconteceu Fui duvidar quando ouvi ele, mas olha no pneu Ele me arrachou para dentro, aí eu fiquei à vontade Fui tirando a roupa toda e começou a sacanagem 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 A parasita de olinói Boa fase, é o vivi-bói Muto o andu e de novo o pato batido Ah, o moleque é lindo A parasita de olinói Boa fase, é o vivi-bói Muto o andu e de novo o pato batido Ah, o moleque é lindo Então vem, aquece a busceta na pica Meu bem, você tá congelada e não tá com mais Muto o andu e de novo